Olha aí, ó, fazer uma torta aí, ó Aqui é duas pessoas, diz que ninguém pode, como não tá fazendo, não mexe a colher, né? Deixa cá, a outra tá se intrometendo nas coisas dos outros aí, ó As pessoas cheirinhas Pode, que o vídeo é nosso Me sobrou aqui pra fazer um vinagretezinho, um moio, eu sou do negócio do moio Aí você vai usar duas sardinhas Vai picar uma cebola e um tomate Três ovos Olha, a outra se mete na história dos outros Aí você bate três ovos Olha aí, ó Não, tem que mostrar a sua mão Olha, a outra, não te mete, mulher Tira o óleo da sardinha Não vamos ficar olhando pra barriga do rapaz, não Isso não dá pra você saber quem é, não pode saber É, não pode Vamos lá, aí, bota a sardinha aqui Se a gente abrir a sardinha, ela não... Com o abridor de lata Agora Tá tudo moderno É Bota a outra aí, ó Agora ele vai amassar aí a sardinha Se vocês quiserem o passo a passo Diz aí, comenta, curte E nós vamos fazer o passo a passo O bom mesmo dessa torta aqui Viu, Alex? É que daqui a pouco, quando ela estiver pronta Dá pra nós encher a pança Esse é o bom Esse é o melhor da torta, viu? Daqui a pouquinho Agora é esquentar o óleo Agora nós vamos mostrar aqui a questão do processo do óleo Primeiro eu vou mostrar pra que que serviram as latas aí, ó Pra gato, pra lambendo Tem um aqui que vale seis pontos Esse aqui vale três mil Tem até o pitoco ali de olho, esperando Vou mostrar agora aqui, ó A questão do óleo Você bota pouco óleo, não bota muito, não Deixa aí frever as coisas aí, ó Agora nós vamos mostrar os últimos ajustes aí, né Deixa eu chamar de ajuste Agora ele vai levar ao frio É o óleo, deixa o óleo ficar bem quente, viu? Ah, deixa o óleo esquentar mais, né? É Como é que sabe que o óleo tá quente? Olha aí, ó O vapor do óleo Pipou a mão Em cima da frigideira Não é dentro do óleo, né? É acima do óleo É acima do óleo Tá pronto, Antônio? Tá quente? Quase do jeito Tá lá, aí Tô com a mão do óleo Isso, vamos lá Tô aqui de olho na frivula do óleo Já tá no jeito? Já Isso é a torta Não tem o cidimão aí, não Bota o restante aí Usa até o dedo aí, entendeu? Ele lavou a mão Só não filmei foi a parte dele ter lavado a mão Não se preocupe não, meu amigo Vai dar certo Vai Quando tiver no plumo Vou mostrar pra vocês Como ficou essa torta Aí você vai se perguntar Como é que ele vai virar essa torta? Daqui a pouco eu vou mostrar também pra você Segura aí Voltamos aí Agora nós vamos virar a torta Vamos virar a torta A mulher ali Diz que quer comprar uma luva Tu tá falando Todo mundo ouvindo Porque nosso vídeo é esculhambado Aí, ó A tampa pra virar aí o negócio mexido É um prato amarelo Deixa eu ver Irmão da blusa amarela Você sai do vídeo ali, né? Vamos ver Bora, bota pro limpo Virou Olha aí Agora ele virou A máscara tá feita A máscara tá feita De novo Tá aqui, ó De novo Liga aí, ó Olha Olha a zoadinha Escuta a zoadinha, ó Isso Bota pouco óleo Pra não engordar o barrigudo, né? As panças Olha, duas pancinhas Mostra só as panças aí Pera aí, ó Mostra só as panças do bichinho Depois Se não, vamos mostrar Se não, o vídeo vai ficar muito longo Que nós somos agoniados Não peço pra ser doido não, né? Cozinheiro porreta Vai lá, vou pegar o prato aqui Pra te ajudar Isso Cozinheiro porreta Só no estado de São Paulo Lá em Sorocaba Lá em Sorocaba Foi oito anos Só fazendo torta É com o dedo de novo? É com o dedo de novo E o dedo é que fica gostoso Aê A gente mete no vídeo ali, né? Olha a pancada aí Daqui a pouquinho Está saboroso Ô, rapaz Olha como fica bem coisadinho, ó Já já Nós vamos mostrar aqui Os finalmentes Os finais Olha aí, pessoal Está quase boa Também fez um negócio aí De uma cruziada aí Como é que é esse negócio aí? Se precisar de uma torta bacana Checa e boa É só falar com o chefe aqui, viu? Nós não vamos mostrar O rosto do rapaz, não Senão vocês podem se encantar Porque ninguém conhece ele É Você não pode se encantar Isso aqui não é só O pessoal do garapé do meio, não Que vai ter rendido Até das roropas aí Para te olhar Olha aí, ó Estamos quase finalizando Os finalmentes da torta aí, ó Olha aí Presta atenção É coisa show de bola, meu Pronto Agora, para mostrar para vocês aqui A torta O arroz O feijão Isso aqui já foi preparado pela senhora E o vinagrete ré aqui Que foi o que fiz Bora, com o beijo E aí Ante E aí